Só foi um sonho da memória que me fez sangrar De amor Foi só um sonho da memória em que me vi sangrar Só foi um sonho da memória que me fez sangrar De amor Só foi um sonho da memória em que me vi sangrar Se você quiser pode fazer chorar de dor Se você quiser pode deixar como está Se você quiser pode moldar o meu amor Mas não foi só um sonho da memória em que me vi sangrar Só foi um sonho da memória em que me vi sangrar De amor Só foi um sonho da memória que me fez sangrar Só foi um sonho da memória em que me vi sangrar De amor Só foi um sonho da memória em que me vi sangrar Se você quiser pode fazer chorar de dor De amor Se você quiser pode deixar como está Se você quiser pode mudar Se você quiser pode mudar o meu amor Se você quiser pode mudar o meu amor De amor De amor Só foi um sonho da memória em que me vi sangrar De amor De amor De amor Amém.